Estimada comunidade paramiliense, o meu boa noite, gostaria aqui de em breves palavras me dirigir a todos vocês. Eu acho justo que depois de sete anos, quando em 2015 o governo do Estado anunciou uma adutora levando água do Zabumbão para a comunidade de Buquira e tantas outras municipalidades do Vale do Paramirim, levantaram-se vozes dizendo que eu tinha feito negociata com o governador Rui Costa. No entanto, não seria nem do feitio dele nem do meu, mas o fato é que em uma audiência pública no Centro Cultural houve uma preparação, uma armação política com interesses na política local para me colocar como figurante, como principal artífice da adutora do Vale do Paramirim. O tempo passou, eu me coloquei naquele momento claramente contra a construção da adutora no que diz respeito à captação, entendendo que poderia ser feito através de outros meios e não outro do que o próprio Rio São Francisco. E hoje, passados sete anos, nós assistimos uma apoteótica bênção da adutora retirando as águas do Zabumbão. O criador e a criatura, todos juntos. E eu, naquele momento, lá atrás, como prefeito municipal, lutei bravamente para que, no meu período, essa adutora não fosse construída dessa forma. E hoje, nós assistimos os mesmos que inventaram essa mentira ardilosa, que me atacaram e partiram para vencer a eleição municipal com esse tema, com esse discurso. Hoje, abraçar de uma forma comemorativa, festiva, a chegada da adutora Zabumbão, Boquira e tantas outras municipalidades. Deus me deu o vídeo de saúde para assistir esse dia e ver aqueles que me atacaram. Hoje, em carro aberto, ser desmascarados. Na verdade, Paramirim, através das suas autoridades constituindas, não tiveram a voz altiva para fazer valer os direitos e todos os interesses, do ponto de vista coletivo, da nossa municipalidade. Eu não estou me referindo nem ao pessoal da Zona Ribeirinha. Eu estou me referindo à população. Porque, com as consequências dos longos períodos de estiagem, se esse projeto vingar, se ele acontecer de verdade, pelas mãos dos que aí estão, certamente nós não vamos esperar as novas gerações. Nós mesmos é que iremos assistir e padecer com o racionamento de água, inclusive no fornecimento até para as casas. Então, eu peço aqui hoje a vocês que reflitam. O tempo é de reflexão. O momento é muito oportuno, é próprio. Nós estamos diante de eleições que acontecerão no próximo dia 2 de outubro. E, certamente, se nós tivermos união, se nós tivermos determinação e se a gente agir com responsabilidade cidadã, como paramirienses que somos, certamente saberemos fazer valer o nosso direito e, com certeza, o desdobramento da nossa força conjunta. Eu já tive conversa pessoalmente com o candidato a governo do Estado, a CM Neto, passei para ele qual é o pensamento, qual é a forma melhor de conduzir esta adutora e, certamente, não outra do que retirar as águas do Rio São Francisco. Então, esse é o meu pensamento, esta é a minha luta e convido humildemente a todos de forma indistinta, sem bandeira política, partidária, religiosa ou de qualquer outra natureza que seja, para que realmente nós possamos, agora, no dia 2 de outubro, poder ter a oportunidade de modificar esse destino fatídico que, certamente, vai nos trazer grandes prejuízos para nós e para todas as gerações futuras. Então, aqui ficam as minhas palavras, ficam aqui as minhas colocações, dizendo para vocês que nem como prefeito e nem como cidadão paramiriense nunca, de maneira nenhuma, aprovei, aplaudi, bati palmas para o governo do Estado quando de uma iniciativa dessa tão prejudicial ao nosso município de Paramirim. A todos vocês fica aqui o meu agradecimento, as minhas desculpas por estar invadindo os seus lares, mas, certamente, com uma palavra que, com uma boa reflexão, nós haveremos de ter respostas bastante positivas. Que Deus abençoe a todos nós e um beijo no coração de todos vocês. 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 E um beijo no coração de todos vocês.